Olá pessoal, vocês estão por dentro das mais recentes nomeações do time do INEP? Pois é, na última terça-feira, Alexandre Avelino Pereira assumiu a Diretoria de Gestão e Planejamento do Instituto. Avelino afirma que sua missão é dar todo o suporte para que a gestão do INEP possa levar ao MEC os subsídios necessários para a melhor condução dos processos. Já na sexta-feira, foi nomeado o novo chefe de gabinete do Instituto. Alexandre Bastos Peixoto integra a equipe do Gabinete da Presidência do INEP com o principal objetivo de contribuir para uma gestão eficaz e assertiva, em conjunto com o presidente Danilo Dupas. Os dois novos integrantes são servidores públicos federais da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Outros acontecimentos importantes da semana passada referem-se às pesquisas estatísticas do INEP. No dia 14, foi encerrado o prazo para as escolas preencherem o formulário sobre os impactos da pandemia de Covid-19 que compõe a coleta do Censo Escolar 2020. E foi divulgado o cronograma do Censo Escolar 2021. A coleta da próxima edição começará em 18 de junho. Além disso, houve alteração no prazo final de coleta do Censo da Educação Superior 2020. Agora, as instituições de educação superior terão até 16 de julho para declarar as informações no sistema Censup. Por fim, o INEP lançou a edição 260 da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, a RBEP. Confira todos os detalhes em gov.br.inep.